Tcharam E ae pessoal Como assiste o nosso canal? Tudo bom com você? Eu sou a Zé Cardona Juliane Barbosa E esse é o canal não existente Roda a vinheta Galera, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal Muito bem vindos E hoje nós estaremos fazendo o primeiro canal não existente e responde Nós postamos lá na página do nosso Facebook Pra vocês fazerem perguntas pra gente Mandar aqui pra nós Pra nós estarmos respondendo cada um de vocês E hoje nós estaremos fazendo este vídeo Então tio A primeira pergunta é a da Giovanna Simeone Ela diz O que levaram vocês a começar o canal E o que incentivou? Bom, o que levou a gente a começar o canal Na realidade tudo começou como uma brincadeira Nós ficávamos filmando o nosso dia a dia Quando nós saíamos pra passear A gente filmava e tal Mas a gente nunca havia pensado em criar o canal E o que nos incentivou na realidade mesmo Foi um evento que aconteceu Foi um evento que aconteceu E nós estávamos filmando as pessoas Brincando, dando tchau pra dar um tchau pra câmera É E eles perguntaram se a gente já tinha um canal E nós falamos que não Que não tinha canal nenhum Daí eles falaram Nossa, seria legal vocês criarem Porque vocês são engraçados, divertidos E seria muito bom vocês criarem o canal E depois daquele dia a gente começou a criar o canal E a gente pensou E foi pra frente O mais difícil foi o nome A Maiara Júnior também perguntou Como que começou tudo Acabou de responder aqui na pergunta da Giovanna E um beijo pra você Maiara Obrigada por me ter mandado Um beijo pra Giovanna também Isso, e a próxima pergunta é Adilia Mical Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Oxi, é uma pergunta bastante difícil Porque eu acho que Por um urso Eu acho que por um enxame de abelha Porque eu acho que se por um urso também Porque eu acho que se eu fosse atacada por um urso Eu acho que eu tinha mais risco de morrer Do que picador de abelha Mas abelha também mata, viu? E dói, e dói, e vai doendo aos pouquinhos E os urso já acabam com tudo de morrer Enfim, é muito difícil Eu acho que eu não sabia responder isso Beijo, Adilia Obrigada pela pergunta A próxima é da Jéssica Aujô Qual foi a maior dificuldade que vocês já enfrentaram Mas mesmo assim prosseguiram com o canal? Beijos Beijo, Jéssica Olha, a maior dificuldade que a gente teve Foi quando a IA teve que sair do canal Foi Que como a gente era um trio Nós duas não sabíamos muito bem o que fazer A gente ficou um bom tempo pensando E ver a tua vida, né? Sim, e eu acho que também a maior dificuldade Foi a falta da criatividade É muito difícil Pra gente que tem canal, criatividade É difícil Porque você tem que sempre estar pensando em uma coisa nova E isso eu acho que é a maior dificuldade da gente Principalmente no começo, entendeu? É bem complicado É isso, Jéssica Obrigada pela pergunta Um beijo E a próxima é da Isabela Ferreira Que diz assim Como vocês se conheceram E como tiveram ideia de fazer o canal? Bom, Bela É assim, como a gente se conheceu Foi bastante engraçado na realidade Na realidade eu conheci a Ju primeiro, entendeu? Eu acabei me mudando pro lado da casa dela E a gente virou vizinhas E a gente acabou se conhecendo Através de uma amiga Através de uma amiga em comum Que a gente acabou se conhecendo Aí a... Eu já conhecia ela de ministério, entendeu? Há muitos anos Há muitos anos Tipo, quase uns 10 anos eu conheci É, por ela Só que assim Eu conheci ela apenas como... De ministério, sabe? Que era da igreja Só que eu nunca tive contato de chegar Começar e tal, enfim E de alguns anos pra cá, né? Enfim, tudo aconteceu assim Muito naturalmente E a gente acabou pegando uma amizade E aí, através de mim Aí a conheceu a Ju E a gente ficou juntas, né? E assim viramos um trio E assim viramos um trio, né? No nosso dia a dia, tá bom? Próxima pergunta Do Emerson Qual foi o maior mico que vocês pagaram na igreja? Manda beijo Um beijo Emerson Praticamente Eu tava na igreja Então assim Quando eu era a menor Minha mãe sempre gostava Que eu colocasse Meia calça Então eu lembro Que eu fui no banheiro E nisso que eu levantei O meu vestido Ficou preso na meia calça, entendeu? E eu não percebi Então eu entrei dentro da igreja Eu fui entrando no corredor E eu não vi que tava preso Na hora minha mãe puxou assim E falou assim Você tá fazendo a calcinha aí, menina? Aí na hora eu puxei Meu Deus, eu já acabecei a igreja inteira Com o negócio pendurado Acho que isso pra mim foi o maior mico Maior mico? Gente, eu sou cristã Desde quando me conheço por gente Mas eu acho que o mico que eu assim Que eu mais paguei É quando E isso sempre acontece É quando você tá lá na frente E aí a líder do louvor fala Ó, você vai puxar o louvor Aí você tá lá puxando o louvor E você canta tudo errado Já aconteceu isso comigo Ah, acho que isso é normal, normal É a apresentação do congresso Você tá lá, né? Ou você tá no Ministério de Dança E é um passo Todo mundo ficando Ai, isso aconteceu muito comigo Puts O meu maior mico Eu acho que foi numa igreja Que eu tropecei Tinha muita gente olhando Porque a gente tava chegando E tava bem no meio Eu levei um tropeção tão feio Que não tinha nem como disfarçar E eu fiquei muito sem graça Porque eu sou muito tímida Eu fiquei muito sem graça E a próxima é do Matheus França Que ele faz Quais são os planos para o futuro? Pra mim, com certeza O nosso plano para o futuro É que o nosso canal cresça, né? Crescer Crescer Essa é a nossa maior foto atualmente Pergunta do Eduardo Santos Vocês tocam algum tipo de instrumento? Beijo, Edu E... 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 Como diz seu pai Instrumento de 10 cordas Que eu sei trocar É só isso aqui Então, eu toco teclado e bateria E arrisco um pouco no violão São essas três coisas que eu toco Ela é a única que toca aqui, gente Mas assim, não é aquela coisa tipo Nossa, toca muito, né? Eu arrisco E a próxima é do Eduardo Santos Ele diz assim Vocês são de que religião? Bom, acho que já tá mais do que na cara Mas a gente... Somos da... Somos evangélica, né? Somos cristã A próxima é da Ana Laura Gomes Em que igreja vocês congregam? É... Então, nós somos da Igreja Evangélica Pentecostal O Mundo para Cristo Bom? Próxima pergunta é do Júnior Santana Quantos animais de cada espécie Moisés levam na Arca? Olha, Júnior Eu não sei na sua Bíblia Mas a minha fala que é Moisés Ou Moisés Então... Não é que... Tá bom? A gente não caiu, né? Beijão 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 A Scarlett Ferreira Dias diz assim Vocês participam de algum ministério na igreja de vocês? Beijo É... Eu participei em todos Todos, né? Essa é a realidade Praticamente em todos Próxima pergunta é da Vivi Dias Quem teve a ideia do nome do canal e por que esse nome? Gente... O nome do canal foi... É uma loucura Porque como a gente disse anteriormente Muitas pessoas perguntavam pra gente Mas e o seu canal? E o seu canal? Qual é o nome? Não existe A gente sempre falava que o nosso canal não Nosso canal não existe Não existe Enfim, naquele negócio de ficar Não existe pra lá Não existe pra cá E isso quando a gente realmente criou a ideia de criar o canal Aí num belo dia a Ju A gente tava todo mundo na cozinha Meu... A gente pensando uma semana Que nome a gente vai pôr no canal? Aí a Ju olhou pra gente e falou Gente... Canal não é existente Porque sempre a gente fala pro pessoal que não existe Não existe Não existe Melhor do que canal não existente A dona da criatividade é a Ju Aí eu só pensei Tá, beleza Então canal não existente TV Aí ficou canal não existente TV Tá bom Vivinho? Obrigada pela sua pergunta Beijo, beijo Então... É... Os critérios dos vídeos são decididos por ideias nossas Nós... É... Acompanhamos canais A gente acompanha canal As vezes vê o que estão em alta Nós as vezes temos ideias assim durante a semana Uma manda pra outra Nós conversamos e vê se esse tema é legal pros vídeos ou não E a gente já respondeu sobre o nome do canal Mas muito obrigada pela pergunta, viu? Um beijo Beijo Última pergunta Última perguntinha É do Israel Evangelista Muito legal a forma de vocês se unirem pela criação do canal Parabéns Minha pergunta é Como vocês se conheceram? E como surgiu a ideia de criar o canal? Mesmo vocês sendo uma... Mesmo sendo uma coisa nova pra vocês Israel A gente já respondeu Pergunta respondida com certeza Um beijo E é isso aí pessoal Muito obrigada Todos vocês que fizeram parte desse vídeo Nós somos totalmente gratos a vocês Que tem ajudado o nosso canal a crescer É isso aí galera Então se você gostou do nosso vídeo Já sabe que você vai fazer Você curte, comenta, compartilha E não se esquece de se inscrever no nosso canal Galera, então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço